E aí, Michael Eto, o empate foi um bom resultado? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Parra. Ótima segunda-feira pra todo o pessoal de casa. O empate foi um resultado bom, sim. Fora de casa, Curitiba, time de seriado brasileirão, time que tava brigando também pela liderança do campeonato, eu, na minha visão. Tudo bem, poderia ter criado mais, poderia ter jogado ofensivamente um pouquinho melhor? Poderia. Só que um pontinho fora de casa a gente tem que comemorar sim, viu? Ó, a liderança do estadual segue acirrada, gente, porque jogando lá no Conto Pereira, Coritiba e Cascavel, então, empataram em 0x0 e chegaram aos mesmos 14 pontos do Operário. Time que é o primeiro colocado pelo critério de saldo de gols. Esse foi o segundo jogo da Serpente contra o Coxa, sob o comando do técnico Tcheco. Tcheco que segue invicto contra o clube, que foi ídolo como jogador. A primeira grande chance do jogo saiu com o Coritiba. Tony Anderson virou uma linda bola pra Léo Gamalho, que de cabeça mandou pra dentro da pequena área. Matheus Alexandre teve a chance de abrir o marcador, mas perdeu cara a cara com o goleiro Douglas. Tony Anderson era quem criava as melhores chances no primeiro tempo. E em um contra-ataque puxado pelo camisa 19, o Coxa teve mais uma oportunidade nos pés de Biel. Ele pegou a sobra na entrada da área e mandou-o em cima de Léo Gamalho. Outra boa chance do Coritiba saiu com o Matheus Alexandre, de novo. Ele recebeu na entrada da área e mandou uma pancada de perna à direita. Sorte do goleirão Douglas que a bola passou à direita do gol. O primeiro tempo terminou igual. Coritiba 0, Cascavel também 0. Na segunda etapa, o técnico Gustavo Molinigo resolveu mexer no time. O Coxa voltou pressionado e, em uma linda cobrança de falta de Igor Paixão, quase abriu o placar. Douglas salvou o Cascavel no primeiro minuto do segundo tempo. Depois, o jogo esfriou e Coritiba só foi chegar com perigo aos 29 do segundo tempo, com Léo Gamalho. Matheus Alexandre cruzou pela direita e o Ibra das Araucárias mandou para fora, pertinho da trave. Mesmo com as mudanças, o placar não mudou. Empate jogando em casa, que deixou a torcida na bronca com a atuação do time Coxa Branca. Final, Coritiba 0, Cascavel também 0. Eu acho que não é à toa que essas duas equipes estão na liderança junto com o operário. Um padrão de jogo bem formalizado. E em jogos assim, quando se tem, tem que saber aproveitar. Ou em bola parada, ou nesses raros momentos. Mas estou muito satisfeito com a equipe nesse sentido, de disputa, de entrega. A gente entende que fugiu um pouquinho do nosso padrão de controle de jogo, para progredir. Mas a gente entende também que tem um adversário qualificado para defender. Mas o mais importante foi um ponto fora de casa, nos mantendo na liderança. E nos dá confiança para a sequência. O liderança continua ali, né, embolada. E o goleiro Douglas, mais uma boa atuação dele com a camisa do Cascavel. Tinha aquela preocupação, né, depois da saída do Ricardo. Mas eu acho que o Douglas está indo até bem. Salvou o Cascavel na última partida. E agora contra o Coritiba também garantiu esse resultado. 0x0 o resultado que deixa o Cascavel ali também na ponta da tabela, junto com o operário do Coritiba. O próximo adversário, em tese, seria um adversário mais fácil, que é o São José Ense. Mas é um bom time. Um bom time que está chegando. Entrou no grupo de classificação ali. Então tem que ficar ligeiro. É quarta-feira o jogo, né? Quarta-feira, 9h30 da noite, essa partida do Cascavel contra a equipe do São José Ense. E o Coritiba faz o clássico também quarta-feira contra o Atlético Paranaense, um pouco mais cedo, 8h30 da noite. Então vai ser uma rodada muito bacana que vai decidir realmente ali a ponta da tabela do Campeonato Paranaense. O São José Ense, que inclusive tem o goleiro André Luiz, é um dos destaques dessa equipe. É meu amigo particular e eu acho que realmente vai dar trabalho para o Cascavel. Mas a gente acredita na vitória da Serpente. Bom, ainda pela sétima rodada do Paranaense, gente, o Atlético venceu mais uma e encostou nos líderes. Já o Paranaclube, gente do céu, segue sem vencer, viu? E agora o Tricolor entrou na zona de rebaixamento. Londrina e Paraná se enfrentaram no Estádio do Café e a partida ter o não empatada sem gols. O resultado não foi bom para nenhum dos times. O Tubarão chegou ao quarto jogo seguido sem vitória. Já o Paraná não vence as cinco partidas e agora está na zona de rebaixamento. Já em Cianorte, Leandro Villela abriu o placar para o Operário contra o Leão do Vale com esse golaço. Ele passou pela marcação e mandou no ângulo. Que pintura! Fantasma 1x0. O empate dos donos da casa veio no segundo tempo. Filipe fez esse gol chorado e deixou tudo igual. Final. Cianorte 1, Operário também 1. Quem venceu foi o Atlético Paranaense, que com um time misto fez 2x0 para cima do Azulis. Julimar recebeu esse presentão nas costas da zaga e abriu o placar para o Furacão. Quem garantiu a segunda vitória seguida para o Atlético foi o atacante Rômulo. Depois do chapéu de Daniel Cruz dentro da área, a bola sobrou para o Camisa 9, que de carrinho fez Atlético 2, Azulis 0. Agora, o confronto da Begola teve cinco gols e vitória maiúscula do União, que saiu da zona de rebaixamento. Guilherme Biteco, ex-jogador do Cascavel, abriu o placar para o Leão da Estradinha. Já no segundo tempo, veio a chuva de gols do União. Emerson deixou tudo igual aos 71 minutos. Aos 80, veio a virada. Márcio colocou o time de Francisco Beltrão em vantagem, 2x1. Quem marcou o terceiro foi o Diego Rodrigues, aos 90 minutos de bola rolando. E deu tempo para mais um. Aos 97 minutos, Alex Fraga descontou para o Rio Branco, mas não teve jeito. União 3, Rio Branco 2. O São Joséense só precisou do primeiro tempo para garantir sua segunda vitória no campeonato. Caio César abriu o placar para os donos da casa contra o Maringá, aos 15 minutos de bola rolando. No finalzinho do primeiro tempo, Alisson deu números finais à partida. São Joséense 2, Maringá 0. Que golaço do São Joséense. Realmente, as últimas duas rodadas, com vários gols bonitos aí, é o Campeonato Paranense que já está chegando.